Amor, só amor, a não ser um povo com cana separado. É um oportunista para aproveitar a oportunidade de danar, de danar. Mas pensei que não consegui danar. Pensei sem memória. Pensei com pessoa e com ninguém. Pensei sem memória. O que é que o partido faz para a Guiné-Bissau? E tem pessoas que não conseguem danar. Alguns caem na fonte e moram só para correr de tuga. Alguns são matados. Outros tomaram o corpo e abrindo para tirar o fígado e a cocô. Para poder dar vida, outros brancos. Só para comer de política. Alguns caem na fonte e outros cuidam de mar e comer. Outros ficam sem pé, sem mão. Como é que alguns moram? Outros ficam sem pé. É que se vê. Hã? Hã? Para poder conseguir que eu tenho valor. Eu tenho sentido de orientação na faca e ocorrer. Não. Que é que não é? E camadas de oportunista. Mas é que eu venci. É que eu não consegui venci. Pensei a moral que leva pecador para diante. Exatamente. Moral. Porque na qualquer causa, eu tenho que ter valor. Eu tenho que ter qualidade. E com a roupa com a bici, com a leva a outra. Porque eu tenho que ter roupa. Não. Está tudo bonito e impecável. Boca com a ebre para o papel. O que é com a papel? Esse é o problema. O que é o trabalho de bairro desenvolve com aquele assunto, com aquele tema. No sentido de deslocado. O que é que é isso? É o próprio. O que é que eu tenho que fazer? 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 O que é que eu tenho que classificar? Eu tenho que calcular o tipo de nível. E a roupa que está qualificada como homem. E a consciência e a capacidade. Como eu tenho que analisar a natureza? O que é isso? O que é que sou? O que é que sou? O que é que sou? O que é que moço? O que é que sou? O que é que sou? Tem processo deстиso de falsos zag خPs. O que é que estou. É ser o Craft. O que é cuando tu Hundradoes,он o que tu está aensa do papel? Porque não há daquilo que está lá. E quinta oportunista, escutou já com a... Estanda sempre as cambalhotas, as curvas. Uma hora está ali, outra hora está lá para confundir, para falar com a... Não, e dou a torta na pápia. E dou a torta na pápia. Para melhor compreensão, caso de um pampão, a hora se instala e amanhã se instala. Para que a gente se batam boas e trazem. A hora está com balanças, balanças de vir seguir. Amanhã está com Nuno, é deveri seguir com Nuno. Amanhã é com Fernando, para seguir com Fernando. Outro dia, e com uma do Sissoko, mas vai calcular a pessoa. Vai calcular a alguém. Vou perguntar. Vai calcular a alguém. Como está tudo fora, uma deambula. Uma anda de um lado para outro. Exato. Olha, ele que é que pega a gente na cu, com o de ouro, como está falado. Pega a gente na cu. Não, ou não diz... Não, não diz... Não, não diz respeito. Não, não diz respeito. Não diz respeito. Não pode pegar eles na garante. Na garante. Antes de conversar com quem está garante, eu falo ali. Não pode pegar eles na garante. Não see, não diz respeito. A gente que está na ju. Olha, isso faz papel que é ouro. Olha o papel que é, e tem falo como é. Eu faço na minha curso, eu faço na minha doutoração, eu faço isso. Eu faço isso. Tudo é mentira. porque formação formação é só lei formação tem acompanhamento que educação que instrução que tem grau de personalidade grau de estatuto e tem um conjunto de fatores que está congregar para valer como um homem social urbano um homem social urbano agora não tem esse atributo não tem ninguém não tem papel de nada não tem papel de camisa fama de doutoramento fama de manga de saclatas não tem papel de camisa isso é só para um papel resumidamente porque um papel é mais de uma forma acadêmica do que uma forma popular e pode ser manga gente que não entende que é que não tem papel porque ele me ensinou diretamente o assunto do François e agora que não tem papel dele assunto do Nuno Gomes e ele que não tem papel dele porque o homem o que está formado com valor não tem ninguém não tem nada não pode arrastar ninguém não pode arrastar nada não pode levar ninguém não pode fazer política como se faz ele e que tem valor nada Nuno Gomes não 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 é bem corta madeira não é tudo que é política que é bem para falar na qualidade de François se que o homem que está caminhando um dia de um lado para o outro encontrei queimado carro e vai assaltado nessa casa que é que papi mas quem que vai assim andar mas quem que vai assim andar lá com balança de outros tempos de outros tempos balança de outros tempos é que tem escola mas é tem respito é defender que respito com honra François está na condição de defender honra de balança vou perguntar François escutou já tudo orelha de um lado para o outro se jogou estava pulando para baixo depois François é doente quando é cocedo não 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 porque a minha condição física está permitido para fazer isso como é que François está na papel comer papel para balança calma balança aqui na papel para ele pena de que o seguinte quer com François na papel só comer balança não balança antes do balança foi guineense exatamente defender verdade defender honra defender dignidade buscar por ter françois com uma balança para ver papel aquele para ver o françois amanhã vai aqui outro lado afinal françois quem quer com miste com todo respiro que não pode tem para outro quem quer com miste amanhã não vamos tanto aqui pap que mato turista e me se matar como como Antony Injai que tem que tem de papiar sereno e pausado fuma alguém com a consciência e que se so pode claro Que ele teve um Stunde que ele teve um homem que ele teve um pedacal de manter a rosto de continuar a fazer política. Ele teve uma situação que ele teve, quem é responsável que ele teve? Ele teve um pedacal. Ele teve um pedacal. Ele teve um pedacalho que ele teve de manter uma barra de trás. Bem, eu tenho parentes que é uma barra. A minha mama A mãe não se torna a casa. Quando ela morre, ela não se torna a casa. Quem fica contra a casa é um filho de uma mãe. Ela tem 31 anos. Ela fica contra a casa. Ela não tem que fazer isso. A mãe não se torna a casa. Seu Estado-Maior, ele me garante. Seu Estado-Maior, ele me garante. Seu Estado-Maior, ele me garante. Ele me garante. Entende-me, minha filha que eu compreendi no caso 17, no caso 1 de fevereiro, ele está lá. Não, 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 ele está lá. Então, que que o François Papier? Quem que o François, que pode dar para trás? Seu Estado-Maior, ele está na P.R.S. na Paz, grupo de ... Inconformados, a boca é para o partido, a boca vai receber mandato do partido, você cria boa comissão ad hoc ali fora, você é boa na vangloria, faz se manga de coisas. Você fica dentro do partido, com o dado de responsabilidade, você fica nada, você fica ninguém. Você toca, sabe, não é pedir na direção de Fernando, para unir, para um papel, para um grande entendimento. Então, o que o François, quem que o François, o que o François tem de dar balanças, como moral? O que o François tem na cabeça, de mostrar como um homem, que tem valor, que tem valor moral, que um homem de consciência, de integridade,